A Fundação Emominas quer reforçar o estoque de sangue nesse fim de ano. A gente sabe que aumenta inclusive a demanda, principalmente se você tem sangue tipo O. Fique atento às informações da Denise Guerra. Em todo o ano passado foram 15.795 doadores cadastrados aqui na Fundação Emominas em Divinópolis. Neste ano até agora foram 16.310 registros, um aumento de 515 pessoas. Mesmo com esse crescimento no número de doações, a Fundação Emominas faz um alerta e pede para que as pessoas doem, já que o sangue tipo O negativo está baixo aqui na unidade. Quem tem mais informações para a gente é a Shirley Alves, ela que trabalha aqui na unidade na função de relações públicas. Shirley, como está o estoque? Nosso estoque do grupo O negativo, ele está em estado crítico, do O positivo em estado de alerta. Então é muito importante o comparecimento de doadores desse tipo. Importantíssimo também lembrar que precisamos dos outros tipos também. A intenção é reforçar o estoque nesse fim de ano. Quem pode doar, Shirley? As pessoas saudáveis não podem estar com gripe, resfriado, tosse, febre nos últimos 30 dias. Tem que trazer documento de identidade e pesar acima de 50 quilos. Demais orientações são encontradas no site da Fundação Emominas. É preciso fazer agendamento? As unidades da Emominas no estado estão atendendo com agendamento de horário pelo site da Fundação e também pelo aplicativo de celular MGAPP Cidadão. Não conseguindo um horário, entrar em contato com o setor de captação desta unidade para que possamos reservar uma senha e garantir esse atendimento. Ok, Shirley. Muito obrigada pelas suas informações. Pessoal, a Fundação Emominas aqui em Divinópolis fica na rua José Gabriel Medef, número 221, no bairro Padre Libério. De volta ao estúdio. Referência boa, Hospital Santa Mônica fica ali do lado e você faz o agendamento, já chega lá com a hora marcada, evita transtorno e faz a doação dessa forma. Você não pode ir na hora e querer doar. Tem que fazer o agendamento porque lá vai ter, como sempre, mesmo antes da pandemia, já tem uma série de cuidados que são tomados. Agora mais ainda, cuidados principalmente em relação ao coronavírus e você vai praticar o bem. Especialmente você que é do grupo de sangue O. O O a gente sabe que ele é um pouco mais raro, são poucas as pessoas. Por isso que em outros tipos de sangue tem bastante, mas a demanda é muito grande e poucas pessoas doam. Faça a doação. Se você tem o costume de fazer a doação, vá lá nesse momento, principalmente agora. A gente falou de alguns acidentes aqui na região, nesse final de semana, durante a semana também. Por isso aumenta, inclusive, a demanda nos hospitais e a gente sabe o quanto que é importante. Já pensou na hora, precisar de um sangue, de uma bolsa de sangue e não tê-la? É difícil. A gente vê muitas famílias aí que fazem campanha na internet, que pedem os amigos, que pedem a família em alguma situação, mas tem hora que nunca aconteceu assim da gente noticiar, mas a gente sabe que é primordial o sangue, ele garante a vida de muitas pessoas, ele salva vidas. Então, ajude a Fundação Emominas a salvar vidas, faça a sua doação.